Gente, primavera, verão, muita cor. Eu peguei duas cores de cada modelo pra mostrar pra vocês do que a gente recebeu. Olha aqui que lindo esse tom de roxo. Essa blusa é bem soltinha, decote V. Uma manguinha, ela cai um pouco assim, então não fica manga de fora, tá? Braço de fora. E ela tem essa ponta, tá? Daí eu selecionei essa cor pra mostrar pra vocês e essa cor. Esse aqui é um grafite, tá? Combina com vários tons, né? De calça que tu for colocar. Depois esse modelinho, com essa gola e aqui, ó, a manga mais justinha. Daí nesse tom de verde mais claro e nessa cor que eu amei, que é tipo um laranja, fica tão bonita no corpo. O tom da pele, conforme combina, fica lindo. Depois esse modelo, agora a gente vai pros vestidos. Esse modelo é mais rebaseia, com uma manguinha, decote V, ó, que abre mais pra baixo. Esse aqui, eu peguei o roxo e o pretinho que tem que ter também, né? Que a gente ama, ó. Depois esse modelo aqui, com essa combinação de cores que é linda. Que é o grafite, o roxo e o lilás. Que daí tem essa tonalidade também, essa combinação. Esse é o modelo mais retinho. Esse também é mais retinho. Com a gola redonda. Ó, a manga mais compridinha. E tem neste roxo, ó. Tem outras cores. Tem preto também. Depois, esse aqui que a gente vende muito bem, que é o saruel. Ó, ele tem um bolsinho aqui do lado. A manguinha também. E no grafite. Tem que vir provar, ver no corpo. Depois, esse aqui, que são duas cores. Que é o verde mais escuro e o verde mais claro, aqui do lado que tem a lista, ó. Também com uma manguinha, não é uma manga no lugar. E essa é a combinação que eu acho linda. Olha que bonito esse marinho. Decote, a gente pediu pra fazer um decote mais profundo. Porque as clientes, às vezes, pedem. Depois, tem os twinsets, ó. Com a... Com a regatinha. E o casaco bem desestruturado por cima. Ó. Tem nessa cor. E tem esse twinset em preto. E tem nesse lilás que eu aproveitei e coloquei o casaquinho por cima desse vestido regatão, ó. E daí, fica um visual bem legal. Ó. Daí, tem o casaquinho verde. E dá pra colocar em cima do regatão verde. Bom, tem pra todos os gostos. A gente aguarda vocês aqui no endereço novo, na Cristóvão Colombo, 3191. Tem três vagas de estacionamento na frente. Tem três vagas de estacionamento na frente. Tem três vagas de estacionamento na frente.